Amanhã começam as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre de 2012. O ProUni é um programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior particulares a estudantes de baixa renda. O corretor de imóveis, Francisco Dantas, se formou no ano passado em administração com bolsa integral do ProUni. Ele conta que se não fosse o programa Universidade para Todos, não teria condições de pagar uma faculdade e jamais teria um curso superior. O estudo abriu não somente, mas também as possibilidades para o Francisco. Ampliou minha mente. Realmente, antes eu não tinha noção do que eu poderia ser. Atualmente eu posso atuar como administrador ou como corretor também, montar meu próprio negócio, por exemplo, abrir uma franquia. Proporcionou essa amplitude mesmo de possibilidades. O ProUni foi criado em 2004 para democratizar o acesso ao ensino superior. O programa concede bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares. Desde que foi criado, o ProUni já atendeu quase 920 mil estudantes, sendo 67% com bolsas integrais. No ProUni deste ano serão oferecidas vagas em mais de 1.300 instituições de ensino superior do país em 13 mil cursos. Mas para o candidato concorrer a uma das vagas, ele precisa preencher alguns requisitos. O estudante, para ter a bolsa integral, ele precisa ter renda per capita de até 1,5 salário mínimo, familiar per capita de 1,5 salário mínimo. Para a bolsa parcial, até 3 salários mínimos. Então, é importante, ele precisa atender esses pré-requisitos, porque ele vai estar se aplicando para um curso, para uma instituição, mas também para uma bolsa. Então, se ele quiser a bolsa integral, ele tem que atender isso. E também ter um critério de qualidade. Ele precisa ter no Enem 2011 uma média não inferior a 400 pontos nas provas e não ter zerado a redação. Então, são esses os pré-requisitos. As inscrições só serão feitas pela internet na página eletrônica do Prune. O processo seletivo vai ter duas chamadas. O resultado da primeira para os candidatos pré-selecionados será divulgado no próximo dia 22. A segunda chamada, em 7 de fevereiro.